É um momento importante para que a gente possa receber essa peça orçamentária, ela é importante, é o orçamento do ano de 2024, é todo o orçamento do Estado, dos poderes, do Executivo, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas, enfim, toda a lei orçamentária do próximo ano. Como é que vai ser esse trâmite? Aí vocês vão discutir nas comissões, é que... Isso, ele entrega a lei orçamentária, a gente faz a discussão, as comissões abrem para as contribuições dos deputados e também dos outros poderes constituídos e sempre ali em dezembro a gente termina votando a matéria.